caso refor ao final tem mais alguns baixos que caem junto do acorde, tocando a cabeça, só a cabeça só, fustenido, mi, fazer tudo linear, sol fustenido, mi, ré, dó, si, lá, e ré pra voltar que é o ciclo do sol, com acordes, sol, ré, ré fustenido no baixo, mi menor, tradicional mi menor com baixo em ré, dó com nona que eu montei aqui, pode não ter qualquer tipo de dó maior, sol com baixo em si, lá menor, lázão, ré, dó é, original, vamos lá 1, 2, 3, vai, só a cabeça recortes isso vai até o fim, sequência até o fim Música Música Música